Fala, tubarões! Vamos para mais um dia de análise sexto. Sejam muito bem-vindos ao canal. Quem não é inscrito, dê aquela esmagadinha no like, no botão de se inscrever, por favor. Isso me ajuda muito. Depois que você assiste o vídeo, deixe seu comentário, críticas, sugestão. Não deixe de entrar no meu canal do Telegram, onde dou dicas, insights, mando áudios. A gente tem uma proximidade maior. Então tá bem bacana. No canal do Telegram, Alexandre Bank Trader. E também me sigam no Instagram. Todos os links que vocês precisam estão aqui na descrição. Link para você se inscrever na corretora Binance, TradingView e muito mais. Pessoal, vamos lá. Vamos seguir com a nossa análise aqui. Primeira coisa que vocês têm que saber é que o Bitcoin ainda está em tendência de alta primária. Olha só. Enquanto ele estiver em cima dessa linha verdinha, ele vai estar em tendência de alta. E ele está muito acima dessa linha. Então isso nada mais, nada menos foi uma correção. Então correção são normais. Terminamos um ciclo de onda de hélio de 1, 2, 3, 4, 5. Entramos agora em um ciclo corretivo que temos duas projeções. A primeira é essa aqui. A onda A vem exatamente nessa região. Depois a onda B dá uma subidinha, subindo até 18.000. E depois ele cai aqui até 14.786. Temos a segunda probabilidade também, que é a onda A vindo até aqui, nesse suporte de 15.812. Aí o Bitcoin ele corrige até essa resistência. Ele dá uma subidinha, aliás. Sobe até a resistência de 17.341. E a onda C passa a ter esses dois alvos aqui, tá? Nesse micro suporte ou aqui em 13.110. Principalmente porque a onda C, geralmente, ela é maior que a A, beleza? Então temos essas duas projeções aqui. Vamos para o gráfico de uma hora para ficarmos atentos a uma LTB interessante que o Bitcoin tem que estar rompendo, tá? Olha só. Essa LTB aqui. Quando a gente aproxima assim mais, deixa mais na vertical, a gente pode ver que quase bateu, né? Mas eu vou deixar assim, ó. Temos essa LTB, que é uma região a ser rompida. Um ponto interessante também é ficarmos atentos no gráfico de uma hora para uma possível figura de reversão para alta, que é um fundo triplo. O fundo triplo, ele se caracteriza assim, ó. Fundo 1. Peraí que eu não sou desenhista, não. Ó. Fundo 1. Fundo 2. Aí vem, ó. Fundo 3. Para depois, ó lá aqui, o rompimento e o Bitcoin reverter, né? E esse fundo triplo, ele pode vir até aqui, ó. Até essa região aqui de micro resistência em 18.064, beleza? Temos essa projeção de um possível fundo triplo aqui. Vamos esperar. Se esse suporte aqui aguentasse o Bitcoin testar esse suporte e ele começar a subir com um candle de reversão interessante, um martelo, né? Um harami, um engolfo de alto, aí ficará interessante. A gente poderá ter uma possível reversão se esse candle que eu falei, se um desses candles que eu citei tiver um volume em cima da média, beleza? Porque é interessante sempre termos um volume interessante em candles de reversão, beleza? Vamos dar uma olhadinha agora nos candles, beleza? É interessante que esse candle aqui, ele termine esse fechamento de hoje, que vai ser às 9 horas da noite, né? Pelo menos em cima desse micro suporte, tá? Porque daí poderemos entrar já ali em lateralidade. Então é interessante que esses candles no diário, eles começam a ficar cada vez mais pequenos, beleza? E que o volume, ele saia, né? O volume saia e que seja um candle ali verde, assim, que já comece a ficar interessante pro Bitcoin. Porque daí começará a ficar mais interessante para o Bitcoin. Vamos ver como é que tá o nosso candle no semanal. Olha só, candle no semanal tá vermelho, tá uma espécie de spinning top, né? Spinning top é um candle de indecisão. E a gente pode ver aqui que tá rompendo no semanal, né? Ainda não rolou o rompimento, mas já tá aqui com o caminho meio andado já. Se o candle seguinte semanal ultrapassar essa mínima, aí teremos um rompimento no semanal e ficará bem esquisito. Vamos ver como é que tá os indicadores agora. Isso aqui eu falei pra vocês que é perigoso, esse histograma branquinho. Sinal de cautela, porque sempre quando tem histograma branquinho no semanal, cara, sempre vem um derretimento, tá? Ó, estocástico no semanal cruzou já a linha azul sobre a linha laranja. RSI mergulhou. No diário, então, é onde a coisa tá feia, ó. A McKid cruzou no diário, RSI derretendo, estocástico também, tá? Na minha concepção, vai cair mais, tá? Essa é a minha opinião. Vai cair mais, beleza? Posso estar errado aqui, ninguém de ferro, não existe análise 100%, né? Mas a análise que eu tô fazendo agora é essa. Acredito que teremos uma correção até nessas zonas que eu citei da zona A, B e C do BTC. E antes de finalizar essa análise do Bitcoin pra partirmos pra notícia, deixa eu colocar aqui uma coisa interessante, que é a retração de Fibonacci. A gente pega aqui, ó, do topo, coloca até o fundo e a gente tem esses alvos de Fibonacci pra ser alcançado, beleza? Temos 38, 50 e 1,61. E 38 de Fibonacci tá bem nessa resistência. 50 aqui no meio, só que essa região não tem nada ali de ProSection e temos 61. Então temos duas zonas a serem batidas aqui no Bitcoin. Essa resistência em 17.372, rompendo essa região o Bitcoin já vem pra cá, pra resistência de 18.000, dando uma lucratividade de quase 4%, tá? E se romper aqui, meu amigo, se romper essa resistência de 18.000, vamos ver pra onde ele vem aqui. Aqui já temos uma micro resistência, tá? Essa região aqui, ó, uma região de batalha, beleza? Uma região de venda. Então, rompendo 18.000, ele já vem pra cá. 18.760, entregando 3,64%. Vamos ficar atentos, vamos ficar atentos pra não fazer compras ali, né? Não fomos, não desespero. Hora de estudar, investir em conhecimento, gerenciar o risco e não fazer bobeira. Vamos agora às notícias, olha só. Esse aqui foi o número de operações de long liquidadas na Binance. Então, o que é liquidação na Binance long? São operações que os investidores estavam apostando na alta, né? Estavam desesperados pra ganhar dinheiro, pra ficar rico. Estavam ali, abriram uma posição de long, que é apostar na aba compradora e esperar o Bitcoin romper 20 mil, bater 23 mil. Aí o Bitcoin derreteu. Então, olhem só a quantidade de dinheiro que foi liquidado aqui em posições de long, né? Bateu o recorde, ó. 262M, 163M. É complicado. Vamos gerenciar o risco, pessoal. Vamos gerenciar o risco. E aqui, outra notícia interessante é que o número de contratos em aberto, que é o Open Interest, que é o indicador ali da Binance Futures, bateu o recorde. Então, nunca teve tantos contratos em aberto, né? Pessoas ali negociando na Binance Futures. Bateu o recorde. Isso é bem interessante. E aqui vamos falar um pouco mais dessas notícias. Como grandes liquidações fizeram com que o Bitcoin despencasse 16% em 24 horas. Então, as pessoas foram sendo liquidadas e o Bitcoin foi derretendo, beleza? E aqui que interessante, ó. Ele fala o volume total de Bitcoin, né? Por exchange. Vamos ver aqui. É... Binance é o que tá em azulzinho. Olha só. O Huobi tem mais volume em contratos futuros, né? Ó, o cinza é Huobi. Interessante. Ó, BitMEX pequenininho. BitMEX eu até tirei do meu curso. Compréstimo, tá muito ruim. Binance chegou, acabou, engoliu com a BitMEX, tá? Ó, Kex tem um volume bacaninha. Mas quem tá liderando é Binance e Huobi. Huobi é muito forte na Ásia, né? Os asiáticos lá adoram a Huobi, tá? Interessante. O que desencadeou a cascata de liquidações? Então, aqui ele fala, né? E se diz que as baleias ou investidores de patrimônio estavam vendendo pesadamente nas principais exchanges. A galera que tava em longa foi liquidada, né? Vamos agora pra próxima notícia. Sem discussão, Bitcoin aumentará 20 vezes, diz especialista da indústria do ouro. Dan Tapieiro disse a Antônio Pompiliano que 15 trilhões em capital institucional poderiam fluir para o Bitcoin, elevando o preço até 500 mil dólares. Isso aqui é lógico que é em longo prazo, né, pessoal? Não vamos achar que isso aqui é pra olhar. Então, aqui ele cita alguns fundamentos, né? Ele diz o seguinte. Ele diz que o Bitcoin, ele tem essas vantagens aqui. Ele protege contra o sistema fiduciário. Isso aqui é verdade porque, cara, sistema fiduciário de qualquer lugar do mundo, os governos ficam ali imprimindo, imprimindo, imprimindo. Tem corrupção, então... Tem inflação. No Bitcoin, não. O Bitcoin, cara, é totalmente descentralizado. Tá cada vez mais escasso, né? Proteção contra inflação. Acabei de falar. Então, o Bitcoin, ao longo do tempo, né, olha só, deixa eu colocar aqui pra vocês. No gráfico da Bitstamp, no gráfico semanal, olha só. Esse aqui é o gráfico do Bitcoin. Desde 2012, basicamente, ele já valorizou, meu Deus do céu, 915.138 em porcentagem. Então, ele basicamente, ele protege contra a inflação também, né? Então, com certeza, meu patrimônio, o patrimônio de cada um de vocês estaria muito maior se vocês estivessem diversificando desde 2012. O problema é que ninguém conhecia o Bitcoin em 2012, né, pessoal? Tem esse problema também. Vamos voltar aqui pra notícia. Aí, ele diz também que funciona como reserva de valor. Esse carinha aqui, ó. Deixa eu colocar a reserva. Ó, e o Tapieiro, ele fala que Bitcoin serve como reserva de valor também, né? Ou seja, é bom pra diversificar, beleza? Então, tem essas vantagens. Diversificação do patrimônio, reserva de valor, proteção contra a inflação, proteção contra o sistema fiduciário, você é seu próprio banco, transferência, autonomia, e muito mais, né, cara? O Bitcoin é uma tecnologia disruptiva que veio pra ficar. E quem não investe em conhecimento agora vai deixar de dinheiro na mesa, porque muita gente deve ter comprado aqui, né, no topinho. Mais uma vez, né, mais uma vez. Em topo, a gente não compra. A gente vende ou, pelo menos, faz uma compra parcelada. Então, se você fosse realizar uma compra ali, por exemplo, você tinha 30 mil pra investir. Cara, você vai entrar com 30 mil logo de cara aqui no topo histórico? Não, cara. Vai entrar ali com 15, 20% pra diluir o seu risco, né? Principalmente se você não tiver conhecimento suficiente, beleza? E aqui, pra finalizar, temos essa notícia que o volume de negociações, ela vai nessa tia recorde histórico com 37 bilhões em um dia. E isso aqui, tirando os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos não podem utilizar a Binance do jeito que a gente opera. A gente tem uma Binance feita com os Estados Unidos ali, e só eles podem usar, mas o volume muito baixo é muito ruim, beleza? Então, a Binance, além de ter um volume essencial, como a gente tá vendo aqui, bateu esse recorde, ela tem várias funcionalidades, operação em alavancado, em short, em long, alavancagem sem risco de liquidação. Então, a sua vantagem, se você hoje opera sem estar utilizando a Binance, tá deixando o dinheiro na mesa, beleza? Então, investidores, é isso. Tamo junto. Se você gostou desse vídeo, desmague o like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Me siga no meu Instagram e entre no meu canal do Telegram, que tá logo aqui embaixo. E se você quiser ganhar dinheiro todos os dias, com baixíssimo investimento, com o melhor método pra começar, com o pé direito, sem fazer bobeira, vou deixar meu treinamento aqui embaixo, Starter Cripto, que vai de iniciante até intermediário. O link tá aqui, ó. Não deixe de ir na mesa, se inscreva e conte comigo com o meu suporte. Então é isso. Até segunda-feira, pessoal.